Fala fiotes, eu sou o Calil e você está no GamerLiuGames e galera olha isso que está na minha tela velho, é hoje, finalmente vão anunciar, já anunciaram né, o novo Mortal Kombat que até então a gente estava achando que era Mortal Kombat 12 e tal, ou só Mortal Kombat, mas sim mano, é Mortal Kombat 1. É um reboot da franquia aparentemente, agora são 9h58, não soltaram o trailer ainda né, pelo menos no momento que eu estou gravando aqui agora, mas se a gente entrar no site oficial dos caras, já tem toda uma porra, opa, opa, tem trailer aqui, tem trailer aqui, vamos assistir o trailer galera, vamos assistir o trailer primeiro, peraí, 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 nascimento, peraí, a gente já, vamos, vamos, calma. Se já liberaram aqui, a gente já vai assistir agora mano, caraca velho, é reboot mesmo, alalalalalala anunciaram, peraí. Deixa eu só ver se vai, mano, está oculto mano, os caras não revelaram, os caras não revelaram ainda, mas vamos dar uma olhada, claro que vamos. Calma, legenda traduzir automaticamente para português, caraca irmão do céu. Calma, legenda traduzir automaticamente para português, caraca velho, caraca velho, caraca velho, caraca velho, caraca velho. Calma, legenda traduzir automaticamente para português, caraca velho, 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 caraca velho. Calma, legenda traduzir 되묘a daqui, caraca velho, caraca velho, caraca velho, caraca velho, caraca velho, caraca velho, caraca velho. Você vai descobrir, que mesmo nesta nova era, um permanece constante. Jigsaw? Tem sempre algo que custa lutar. Você escolhe para defiar a paz. Então você escolhe a guerra com um deus. O que é que está acontecendo? Caraca, mano. Lança esse ano, dia 19. Opa! Tem Xangão como personagem. Nossa, mano do céu, que absurdo. Cara, e esse aqui já é o gráfico do game, não é não? Cacetada, galera. Que coisa mais linda, meu Deus do céu. Mortal Kombat 1, tá aí, mano. A pré-venda vai começar a partir de amanhã, dia 19. E quem comprar vai ter acesso ao Shang Tsung como personagem extra jogável. E vai ter acesso aos betas também. Puta que... Mano do céu, cara. Que coisa mais linda. Cara, teve uma cena aqui de luta. Será que isso aqui, mano, já é cena? Ó, em game? Eu acho que é, cara. Meu Deus, eu estou surtando, cara. Cacetado. E é o futuro... Que o... Ou melhor, é a nova realidade Reconstruída, né? Pelo Liu Kang. Agora como deus, tal. Cara, que absurdo. Meu Deus do céu, eu estou pirando. Peraí, nós já vai ver de novo o trailer. Deixa eu só ver aqui as novidas. Peraí, vamos ver se eles atualizaram aqui o... Atualizaram. Olha lá. Atualizaram. Olha o novo símbolo de Mortal Kombat, galera. Que coisa mais linda, velho do céu. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ahn... Vamos ver aqui na... Se eles atualizaram aqui no YouTube também. Já atualizaram no YouTube. É, tá aqui. Só um único trailer. Mano, meu Deus. Peraí, vamos lá. Deixa eu fechar aqui rapidinho. Nossa, mano. Olha esse xangão, cara. Nossa. E eles tudo novinho, mano. Que coisa mais linda. Nossa, cara. Que absurdo. Que boneco lindo, velho. Meu Deus do céu. Vamos lá. Mortal Kombat 1. Exclusivo na pré-venda, personagem jogável Shang Tsung. Dia 19 de setembro. Está no nosso sangue. Descubra um universo renascido de Mortal Kombat. Criado pelo Deus do Fogo, Liu Kang. Mortal Kombat 1 inaugura uma nova era da franquia icônica. Com um novo sistema de luta, modos de jogo e fatalities. Campanha de história imersiva. Lute em uma nova história com seus personagens favoritos de Mortal Kombat. Como nunca visto antes. Mano, olha esse Scorpio e esse sub-zero. Sabe quando menos é mais? É o que está nesse game, cara. Puta, como eles estão lindos, velho. Escolha um elenco exclusivo de lutadores de parceria para ajudar na batalha. Olha aí, mano. Vai poder jogar com dois personagens. Tá, tá, tá. Ó. Playstation 5. Só nova geração, tá, galera? Só nova geração. Playstation 5, Xbox Series. Vai ter no Switch também. E para PC via Steam. Ou via Epic Games, né? Cara, que absurdo. Que coisa mais linda. Eu não sei o que falar. Eu não sei o que pensar. Eu só sei que eu quero isso para ontem. Eu vou ver de novo. Espera aí. E perdoem a minha voz, tá, galera? Eu sei que o mais legal seria eu ter aberto uma live, né? Para a gente poder ver. Mas o Lil está muito, muito ruim, cara. Eu estou muito... Por isso que vocês não estão tendo live por esses dias, tá? Quem sabe hoje eu fico bom, mano. Se Deus quiser. Mas vamos lá ver de novo esse negócio aqui que tá um absurdo, mano. Só mais uma vez. É hora. É hora. É hora. É hora de acordar. É hora de acordar. Você vive em quieta serenidade. Ou em maldade. Nossa, mano, tá muito lindo, velho. Para morrer em prosperidade. Ou em rivalidade. Ou em torno de rivalidade. Ou em torno de ellerar. Ou em torno de uma vez. Ou em torno de uma vez. Mas uma väção que brilha. E pronto você vai descobrir Que mesmo nessa nova era Um permanente constante O Xangão é lindo demais Mano, isso aqui já é em game, galera Eu tô achando que todas essas fatales Que a gente tá vendo aqui Já é em game Nossa, mano, esse Xangão, velho Meu Deus do céu Eu tô achando que isso aqui já é em game, cara Isso aqui, ó There is always something worth fighting for You have chosen to defy peace Then you have chosen war with a god Desmonetização, com certeza Nossa, que coisa mais linda, mano Comenta aí, cara Comenta o que você achou E olha esse Xang, velho Nossa, esse Xangão tá lindo demais, cara Galera, eu tô... Ai, pra jogar isso aqui Galera, ó Comenta aí o que você achou Eu vou buscar mais informações Nossa, ele tem um bagulho da hora aqui na mão Tipo umas garrinhas, né Da hora pra caramba Vou buscar mais informações, tá E se pá, ainda hoje a gente tem mais vídeos Lembrando que a pré-venda sai amanhã E amanhã sai vídeo também Mostrando os valores Tudo certinho pra vocês, tá bom? Comenta aí, mano Como é que tá o hype? O meu explodiu, nem existe mais Beijo no coração Até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau